A Prefeitura sancionou hoje a lei que define a criação do Bolsa Idiomas. O programa vai disponibilizar vagas para prestadores de serviços a partir de agosto deste ano. Pedro vende um dos alimentos mais típicos da região, o açaí. Item que com certeza vai ser muito cobiçado pelos turistas na Copa do Mundo no próximo ano. Mas para o comerciante fazer bons negócios, a língua ainda é um problema. Eu queria treinar mais um pouco, eu sei um pouco, mas eu acho que ainda não estava fluente. Vai vir muitas pessoas de fora para cá, vai ser bom. A partir de agosto, comerciantes e outros prestadores de serviço vão ser beneficiados com o Bolsa Idiomas. A expectativa é oferecer mil vagas só na primeira etapa do programa. Veio de encontro uma necessidade que o nosso segmento, que é de bares e restaurantes, casas de show, sempre buscaram essa formação e a gente não conseguia chegar na verba, chegar no ponto final. Três instituições de idiomas já mostraram interesse em fechar parceria com a Prefeitura. Em janeiro do ano que vem, o programa deve abrir vagas também para a população em geral. Aproveitar o incêndio da Copa para preparar o Manaus para Manaus, para Manaus viver outros eventos, para Manaus qualificar o seu pessoal, o seu material humano, que é muito importante, para melhor salário, para receber os turistas que haverão de vir em quantidade maior a partir da Copa Bonita que a gente quer realizar aqui em Manaus. Para participar do projeto, os interessados devem ter uma renda familiar per capita de um salário mínimo e meio.